A CIDADE NO BRASIL É Uma dona de casa, uma trabalhadora, uma empresária É capaz de sentir em profundidade o momento que um país vive Mas todos sabemos que há um longo caminho Entre sentir e entender plenamente É preciso sempre compartilharmos nossa visão dos fatos Os noticiários são úteis Primeiro falando, tem que ir, muita coisa mesmo E a corrupção, e a corrupção Os ladrão lá Põe o ladrão tudo na cadeia, porque isso também Isso também vai pra cadeia, o Lula também Se você e sua família me ouçam com atenção Se vergonha Informações e reflexões Obrigada Obrigada